Se desejo é falta ou afirmação de potência? Essa é uma bela pergunta filosófica. Se você associa desejo... Não vamos fazer muita diferença entre desejo e vontade. Alguns acham que vontade é desejo racionalizado, mas vamos deixar isso barato. Se a gente pensar do ponto de vista do Schopenhauer, o desejo ou a vontade é um processo ontológico, faz parte do universo, o universo é todo vontade, ele funda essa tradição que o Nietzsche está de certa forma nela, com certeza o Freud também, de pensar o ser como uma vontade enlouquecida, irracional, insaciável. E aí, nesse sentido, o desejo é potência ontológica, mas é uma potência, a gente poderia dizer, para o mal, de certa forma. E, segundo Schopenhauer, a vida deve ser vivida dentro de uma chave mais estoica, um limite da vontade, porque, se você não limitá-la, ela faz você sofrer. E se você tentá-la o tempo inteiro, se você tentar realizá-la o tempo todo, você vai sempre se entediar quando conseguir realizá-la, certo? Então, o melhor é você manter uma certa distância dela, por isso que o Schopenhauer acaba estabelecendo uma espécie, de certa forma, uma saída estoica, de controle do desejo e de não querer se entregar totalmente à vontade. Por outro lado, se a gente pensar numa chave psicanalítica, pensando aqui em Freud e Lacan, o desejo é um motor, né? Bom, Freud é filho do Schopenhauer, de certa forma, um motor que tem lá suas dimensões mórbidas, patológicas, insaciáveis, mas, ao mesmo tempo, se você não as tem, quer dizer, as vontades, então você não está vivo. Portanto, e o que move a vontade é justamente a falta, né? A falta daquele objeto que você está sempre buscando. E isso pode ser tanto para o bem quanto para o mal, no sentido simplificador da coisa. Isso tanto pode ser positivo quanto negativo. Esse pode ser tanto uma potência, uma afirmação do ser, no sentido espinoziano, nietziano, que o desejo põe você em movimento e, portanto, lhe deixa bem, com vontade de viver, vontade de devorar a vida, como também pode ser um movimento que você nunca relaxa, né? Uma falta que sempre te coloca em movimento o tempo inteiro e você, inclusive, se abre, por exemplo, para a manipulação do marketing. Se você fizer um diálogo entre essa tradição psicanalítica e a ideia do desejo. Portanto, se o desejo é falta, né? Ou se o desejo é afirmação, o desejo, ele é ambas as coisas. Ele é falta porque descreve um objeto que você persegue. Ele é afirmação, de certa forma, porque enquanto você deseja, você está vivo, né? Quando se perde o desejo, você meio que deprime. Mas o Schopenhauer nos chama a atenção para tomar cuidado de não querer sair correndo atrás de tudo, porque no final você vai virar um entediado, como muita gente hoje é, aliás. E aí E aí E aí